Na subida do morro Vou lhe mandar para a cidade Me ir em pé juntos Vou lhe tornar um defunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Dei trabalho à polícia Pra cachorro Dei até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zaguei consigo Hoje venho animado Pra deixar todo cortado Vou dar-lhe o castigo Metule o aço no abdômen Me tiro fora o seu umbigo Aí me tiro o aço Quando ele ia caindo Disse morangueira Você me feriu Dizia é claro Você me desrespeitou Mexeu com a minha negra Você sabe que em casa de vagabundo Malandro não perde emprego Está armado o vagabundo Eu quero ver gordura Que a banha está cara E pra mim tem que ser Vegetal por causa do colesterol Me tinha uma doona Saquei da peixeira Estou pernambucana no horário Peguei a bagunça Do ordeiro Vizinho com habilidade Perdiu uma tubagem Ele caiu bom Todo ensanguentado E as senhoritas e senhoras Como sempre nos voltam Meu Deus Esse homem morde Moço coitado Olha aí Está se esvoendo em sangue Aí vem aquela balba de quiabo Minha senhora dá-lhe um óleo Canforado Penicilina Esteptomicina Cribiose Indrazina Você nasce bem Mas o homem já estava frio Estava na horizontal Agora malandro que é malandro Não denuncia o outro Espera pra tirar a forra Então diz o malandro Vocês não se afobem Vocês não se afobem Que o homem desta vez Não vai morrer Se ele voltar Vão pra valer Vocês botem terra Nesse sangue Não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira A justa já vem E vocês digam Que estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Ondeira do chão se desculpando Foi o malandro apaixonado Que acabou se suicidando